E aí, tchau! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Faz um tempo que nós não saímos para mostrar algum lugar novo para vocês aqui no Porto. Então, hoje eu e a Clare decidimos ir mostrar para vocês como é que é o Palácio de Cristal. Estou saindo agora de casa, eu vou encontrar a Clare lá e vocês vêm com a gente. Aproveite para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, pois você acredita que 85% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas? Então, corre lá, inscreva-se. E mais uma coisa, nós também estamos participando do desafio Magus. Vota lá na gente e ainda você concorre ao iPhone X. Muito obrigado a todos e bora para o vídeo. Tchau! E aí, Raulizandes? Tudo bem com vocês? E aí, meu, nos encontramos aqui no Palácio de Cristal. Demos uma voltinha para cá, fizemos algumas imagens. Assistimos o pôr do sol, que é maravilhoso. Inclusive, tem um pouquinho ali. Tem um pouquinho, tem um pouquinho. E na verdade, o que acontece? Aqui, hoje, não existe mais o Palácio de Cristal. Agora, foi feito um pavilhão de desporto no local do Palácio. Então, infelizmente, só ficou o nome. E aqui é muito conhecido pelos jardins. Lindos! Aqui tem vários. Tem o Jardim Romântico. Tem. Não vou lembrar os nomes agora. Vai passar um takezinho aí. Tem vários jardins aqui. E tem a vista para o Douro, que é a coisa mais linda. É maravilhoso, né? A gente veio lá. Nossa, muito gostoso. É uma vibe muito boa. É gratuita a entrada aqui. E assim que a gente chegou aqui no Porto, há seis meses atrás praticamente, né? A gente veio nesse local, num evento, no Porto Beer Fest. Só que a gente não conseguiu explorar toda essa parte que nós estamos explorando hoje. Então, é muito gostoso. A gente que tem uma vibe muito natureza, curte, tipo, sempre estar em contato com a natureza, em áreas verdes e tal, né? Sim, para a gente é muito bom. E é isso. Aqui é muito gostoso. A gente estava com saudade já de fazer uns vídeos assim de rolê, de mostrar alguns picos para vocês aqui do Porto. Ainda bem que parou de chover um pouquinho e a gente vai sair. Pois é. Essa época vai ser um pouquinho mais complicado. Então, eu peço um pouquinho da paciência de vocês. Se vocês notarem que esses vídeos de rolê... Tem caído a frequência. Tem caído a frequência. É por conta disso. Gente, a chuva veio com o Tulo semana passada. Sim. E graças a Deus essa semana deu uma amenizada. Deu para a gente filmar um pouco fora. Mas logo volta a chuva de novo. Exatamente. Tem que trabalhar com o tempo, né, gente? É isso aí. Pois é. Aí, quando está chovendo, não tem jeito. Tem que fazer vídeo em casa, mas nunca faltar com os vídeos, né? E é isso. Vamos dar mais um rolezinho para cá? Vamos. Vamos, partiu. E vocês vêm com nós, né, meu? Inclusive, já deixou o like? Vocês não estão deixando o like, hein, mano? Fala, sério, cara. Deixa o like. Se inscreva, gente. Tantas pessoas que vêm o nosso canal não são inscritas. Inscreva aqui embaixo para receber as notificações dos próximos vídeos. É isso aí. Vamos lá? Vamos. Vamos. Então, partiu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha que vibe esse caminho pelo parque aqui. Nossa, muito bom. Não sei se é um parque, mas eu me considero tipo como se estivesse num jardim super grande, enorme, né? O que você acha, mozão? É um parque ou é um jardim? Eu acho que é um parque. Ou é uma floresta? Eu acho que é um parque. É um parque? Meu, meu. Olha a vista desse lugar. E eu acho que a gente vai chegar num lugar muito bonito agora, hein? Estou prevendo que eu já estou vendo o Rio Douro aqui. Estou prevendo que eu já estou vendo o Rio Douro aqui. Estou prevendo que eu já estou vendo o Rio Douro aqui. Você partiu? Eu acho que vocês não conhecem. É verdade. Viu, a cada lugar que você entra aqui, a cada corredor que você passa, tem uma vista diferente. E tipo, muito positivo o lugar, velho. Da hora demais. Muito gostoso. Vale a pena. É um rolê que você precisa deixar na sua lista de desejos quando for visitar o Porto. Muito top. Eu acho que a gente não conseguiu explorar tudo, todos os jardins, para ser sincero. Mas como já está caindo a tarde, então não vai dar para mostrar do jeito que a gente queria mostrar. Aliás, eu e a Cláudia estamos combinando de vir aqui quando for verão. Então, fiquem ligados, porque no verão vai ter vídeo de novo aqui do Palácio de Cristal. Eu espero também poder fazer um vídeo com o drone aqui. Seria muito louco, né? Eu não sei se pode voar sobre essa região. Aqui em Portugal tem um aplicativo que se chama Voe na Boa. E aí você consegue ter acesso a todos os pontos do mapa, que vai permitido e não é permitido voar. Então eu tenho que ver se aqui está liberado. Mas, indiferente, todos os locais aqui precisam de autorização para voo. Então, voar de drone na Europa é uma coisa muito séria e você precisa da autorização para poder voar. Para vocês terem noção do tamanho desse coqueiro que eu acabei de chumar. Onde a Cláudia está. Olha a parte do coqueiro. Olha lá para cima agora. Véi. É muito... Eu não sou referência. O negócio já veio lá de novo. É, isso daqui não é a base, tá? Tem uma base ali embaixo. Imagina, olha o tamanho do negócio. Surreal. Ele quis me sacanear se eu estou caindo. Não, não é isso. Não sei. Não é isso, não. Não é isso, não. Galera, lembrando que agora aqui é outono. Por isso que as folhas estão caindo. Por isso que a plantação está verde. Atrapalhando o meu vlog. Por isso que as plantas, as árvores estão com essa folhagem mais amarela, mais verde. Claro, tal. Caindo. Por conta do outono. E nós pretendemos voltar no verão porque tudo vai estar mais florido e mais bonito também, né? Aqui está bonito também. É uma vegetação diferente quando está assim. Só que os jardins, tem um jardim romântico e tal que fica super florido e agora não está. Por mais que não esteja numa temporada onde há flores e essas coisas, não deixa de ser da hora, né? De ser gostoso e tal. Eu acho muito lindo outono também. A folha assim mais amarelinha e tal, eu acho muito bonito também. Muito louco. Aquele visual ali é toppers. Selo Raulisano de qualidade, moleque. Então, jovens, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado aí por toda a atenção. E que eu estou esquecendo de alguma coisa. Na verdade, eu não estou esquecendo, não. Quem está esquecendo é você de votar na gente lá na Melios, que o link está aqui na descrição. E dar essa moral pra gente é muito importante. E eu vou ficar muito feliz. A Clary vai ficar muito feliz. A gente está a um passo de ganhar, né? Então, conto com o voto de vocês. E tamo junto. Ah, e votando você concorre ao iPhone X. Eu não sei se eu falei isso pra vocês no início desse vídeo, mas enfim, é isso. Diga, gente. Por favor, não fica nada. Só você entrar, pode ficar pelo seu Face, votar e fazer duas questões felizes. Deixe seu like também. Não esqueça seus comentários. Se inscreveu no canal. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.